Eu Bajo, Jê Curalé, Me Amarô Jê Curalé, Mãe dos Anjos, Júbá, You Jê Curalé, Mãe dos Anjos, Júbá, You Jê Curalé, Mãe dos Anjos, Júbá, You Júbá, Júbá, Aös, Júbá, You Se inscreva no canal Se inscreva no canal Se inscreva no canal Se inscreva no canal Se inscreva no canal